A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Mas aquilo pode fazer só a hora que tem paz. Se paz tem hóspedes, não é bem jovem. Se paz tem, não é juventude, não passear na praça no fim de semana. É não fazer ser juventude à vontade. Mas, ao contrário de paz, ninguém já tem que ter um bom sono. Dinheiro, quando tem. Fome, já toma conta. Da banca catalana. Se paz tem. Porque se paz tem, nenhum investidor duro de dinheiro fora, empresário, nunca pude ter sido, se tem a história de que tem. Até hoje, eu ouvi falar alguém, pinha terra, não li, pude investir ali, na área, aqui, outra área, aqui, outra área. Ele falou, esta hora não me respondeu. No intervalo de tempo, ele me respondeu, ele era para apuntar, ele era para investigar, a coisa e tudo está nas redes sociais. Eu também, lá no fundo, eu não olho a tudo, a história de Guiné-Bissau, desde a independência. Se olha como, de facto, é o país sempre na trimitrimica, até na estabilidade. Eu falo, só um amigo, desculpa, manconselhado para pegar ainda. É falta de paz, falta de seriedade na tratar assuntos do país. que o tal e o bacilhão guinense, eu sofri falta de respeito na qualquer parte, qualquer fronteira que caminhe. Há dias, eu estava andando passada com um colega, não na reunião, eu gostava do companheiro, tratou com o outro dado, nos aeroportos, de fora. Eu falo, um biastuga, falam, tirar casaco, tirar casaco. E falam, para tirar cinto, falam, e, a esposa, lá no mato, falam, me soltou, me soltou, me soltou, me soltou, me soltou, tirar cinto, como é, para tirar cinto, falam, se falam, garante, tirar cinto, é, 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 se isso não bastava, eu falo, para tirar sapato, não vou lá, eu entendo, mas, esse tipo de pressão, está fazendo, sobretudo, em relação, a quem, que dera, passaporte, daquela missão, terá casaco, terá cinto, terá sapato, terá tudo. Agora, a própria, se quer, este, lá, que está na cintura, com, com, com a companhia, ainda falam, ainda falam, para tirar mais, outra coisa. É preciso, não, trabalhar, para manter, respeito, qualquer país, está na conquista, aos poucos. Porque, que tipo, de humilhação, se não está passando, nas fronteiras? Botar, não está na comaguita, pedir, é, é, o passaporte, de alguém, eu ver, ou é, o passaporte, de outro país, estava lá, estava lá, passa. Passaporte, de quem, estava lá, firmado, e na boca. Começa, que, eu vi, eu vi, eu vi, ele, para, eu vi, nada, que, até, nem ranhuras, lá, que, cacada, de rito. e começaram a ouvir o de pé até o rosto e o de cabeça para baixo e falaram terá casaco, terá aqui outro, terá aqui outro ah vou ter paciência não trabalhar para ter estabilidade para ter paz, para ter acelerar o trabalho do país para não poder estar tudo direito não tem manga do comércio para não perder eu tenho exemplo de que é que é Guiné-Bissau aonde e que é que é Guiné-Bissau aos mas também não tem noção clara de que é que deverá ser de Guiné-Bissau amanhã mas a Guiné-Bissau de amanhã depende de como nós tratamos aos tudo o resto do desafio é aquilo que é normal na política primeiro o ângulo que não tenho como ser acompanhado não falava ali de respeito escrupuloso de normas de lei mas também respeito mútuo entre nós respeitado vou respeitar se você concorda com mim vou pôr de crítica na respeito não conta gente com uma coba mal e com a crítica que lhe falta respeito acompanhar botou de alguém na coba mal mande com um hora de tempo e está falando essa opinião que lhe emitir opinião com insulto e que é junto emitir opinião que está dando o direito de coba mal a nós guineenses não gosta de se tratar de alguém que eu nunca vou considerar que eu nunca e harão na minha vida se eu pôr de alguém para ver qual vai falar e que eu pude explicar o porquê é tipo de relação que bom mas eu nunca pude pensar se miste emitir opinião ou miste crítica aquilo que acha que está direito atenção aquilo que a mim acha que está direito porque o ponto de vista é diferente o que a mim pensa que está direito outro pensa que está direito para mim andava de exemplo ali como se o nosso firma ou não ou não sinta atrás de uma mesa de cara a cara se alguém firma o traço e que é mantém na não metade e escreve o número 6 se aponta o aboc o sangue lado é o número o que é com certeza como é que é 6 vou não falar o número 9 mas a mim que firma está a escrever a mim não fala o número 6 não não fica na 9 não é 6 não é 9 não é 6 mas cá que problema agora que de nós que a ter razão a nossa não ter razão simplesmente no ponto de vista ângulo o número 9 que é junto é quando a gente chama 9 a mim chama 6 e me tem boa opinião para criticar aquilo que eu acho que é direito que é que é que dá o direito de insulta ninguém porque insulta é crime você vir aqui não está brincando com vocês muito sério mas o que eu acho que combina todo mundo para ver um homem se vai acabar em torno de família e que debiu e que amassou e que arrecitou às vezes não é funciona direito vou não chamar gente vou entrar vou entrar vou entrar a voz na verdade eu estou sentindo como chamar tudo tipo não mas no fim se alguém perguntou o que que faz eu vou contar o que não é porque ele que está de o lado porque quer que eu está defendendo ele que ele está defendendo porque se ponto de vista que ele em relação ao país que é igual eu acho que não tenho o direito de sinta co se se não quer dizer comportamento não relações não amizade concreto irmandade entre guineenses também está em causa aquilo é que é bom para nós guineenses cada qualquer contra todo mundo das guineenses para mim tratar companheiros são hermosos mas é campanha de falar muito mal que gente descarga é formação porque isto também agora que está chamando ativismo ativista sei lá o que é que gente faz ele profissão trabalho gente tenta para não também ele está como mal é a mim todo dia sou de um não é que que engraçado é que alguém conhece aqueles nomes se vou contra o que está para ir para o grupo muito menos para firmar esse cara para chamar aqui o mesmo nome com chamar mil quilômetros de distância não deixe a maturidade de falar mal falar mal falar mal tudo orra tudo orra com o bapê quer dizer guineenses cabaié preenche redes sociais só com insulto denegri imagem do país denegri imagem dunos de família tomar companheiro de nome desnecessariamente estrangeiro está ficando rindo como você está falando na Guiné só que tem facebook como a tudo ninguém quer descontar nem o filho que tem certo idade que o filho vai botar respeito no outro homem homem nunca nunca é cara de esque de que ele respeito está lá e o filho de bo nunca pode estar na cobal todo com visto porque cabal com esse casa é da morte como anda botar o telete o filho como pensa que pode ter o de cobal alguém garante que nunca faz nada todo alguém tem papel de bovida tem papel mentira desde princípio até fim tudo mentira nenhum que está certo na bovida não conseguem outro conseguem outro Nakuma Nakuma só Vitor Manel Manel e ministro Joaquim e que outro que ele é político mas quem quer para ganhar direito de insulto para companheiro eu quero saber como insulto e crer eu quero saber que alguém está queixando na justiça para cobalo só cobalo sim a gente tem que ter noção da responsabilidade como é a boa pode pensar imagina como a mim para sinta vamos falar gente bobin os na como mal os como mal minha filho na júbice facebook e papá na como mal está gostando na cidade tem paz não que tem outra saída meu irmão bocate tem outra saída se que a paz se paz que tem nada bocate não resolve pera na contou um bocate bocate governo bocate oposição ou bocate trabalha para ter paz bocate faz oposição direito bocate bocate governa direito portanto é uma obrigação de tanto a bocate oposição suma aqui que está na governação para trabalhar para cada um de bocate para conseguir fazer esse trabalho agora a bocate escutando domínio de falar mal irmão kabo diz que se não tem filha não tem família eu nunca misti para filha ou que fala mal na boca não não que para com companheiro mal bote em paciência se você criticar o Romano pede esse número legal não se não se se não sinta na conversa não se está bom mas se está falando que está bom mas se fundamenta esse ponto de vista o cara fala só não então fala não para a 5 a 5 a 5 e botei-se a alternativa na segunda hora não não conversou se se verão seria só de chamar companheira atenção para não tratar muito com respeito ele que alicerce de uma família de uma sociedade sociedade que quer ter respeito e que não conseguia avançar ele que lá na segunda hora encontros são marcados daqui a 15 minutos embalou uma senhora cantora de língua polar mas também brilhante apresentadora de televisão chupin balou esteve na missão durante toda a campanha campanha eleitoral legislativa que passa na junho não voltei segunda hora não continuar conversando com companheiro lembrante companheiro como não deve tratar muito antes O lagarto é saña. Bom, onde? Onde? O que é engraçado? O lagarto policial está dentro do centro. Porque na casa de quem quer falar, é ali ao lado. Ele está no centro do bairro do centro. O que é o lagarto? Eu pensei em saña, mas ninguém não está em casa. Bom, ou saña, ou da fé, talvez também da fé, mas saña. Saña mais tarde. Bom, o que é ontem, é só para nos relações um bocado. Bom, o meu irmão Armando contou com a turma de farinha aqui. Falei longe, e não falei nada. Gente, a senhora explicou. Bom, a ontem já, Armando, eu vejo a parte do que aconteceu. A ontem já na Gabo, eis aqui. Eis aqui, a os homens. Eis aqui, Sabe assim, a gente pensou, a gente pensa, a gente passa a gente bairro e a gente tira como umnational. A gente pensa, tem todo um extreme. A gente pensa, a gente passa a gente Mas o que você acha? O que você acha? É um cachorro. Eu vou falar sobre as pessoas que que você conhece. Eu não sei. Eu vou fazer isso, mas eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu acho que eu não sei. Eu acho que o cachorro é um cachorro. Ele morreu de 1, 2, 3, 19. Ele morreu de 20. 22. Eu falei que ele tinha 22 pessoas E eu falei que ele falou aqui E ele falou que ele ia entrar Foi aqui que ele falou É isso aí É uma pessoa que ele ia dar Um henchê que ele ia dar o que é que está fazendo? ele não vai falar com a garbora todo mundo que tem a canela manutenção ele vai falar mas o que ele pensa que provavelmente pera-te dizer o que ele vai falar ele vai falar o que ele está fazendo? o que ele está fazendo? ele vai evitar Um abraço para o meu primo, o meu grande amigo de Jibril Sanyang, que é um grande amigo de toda a família. Bom, esse que não vai marcar Gabu a ontem. Que é o mundo que eu vou falar. Eu vou falar com a gente. Eu vou falar com a gente, mas eu vou falar com a gente. Eu vou falar com a gente, mas eu vou falar com a gente, mas eu vou falar com a gente. E se sobra-se em madrugada, a gente vai sair de trabalho, tida de noite, é na compulsão. A diferença que tem entre a Europa e a África, as vezes, eu estou pensando como eles, eu vou dizer, eu vou dizer, eu vou dizer, eu vou dizer, eu vou mandar, eu vou dizer que eu vou dizer, eu vou dizer, não, eu vou dizer, eu vou dizer, eu vou dizer. A gente trabalhando, a gente para, não dormindo para trabalhar. Agora, o Cuba e a Europa estão tendo a noção de que o homem já trabalha para a terra. A Norlinha está ali na celebra dele para manter a alimentação na montanha-moutro, na coba-moutro, na fazer direto para a coba-moutro, na fecha-moutro caranômica. Quer dizer, você apontar alguém no fim do dia qual o rendimento que teve, o que eu vou fazer? Qual a produção que eu vou fazer hoje? O que eu produzi? Porque seria bom, se alguém apontar sua cabeça, a minha lanta é de cinco horas à madrugada. Não fica ali na casa de trabalho, tem quatro horas de tarde. Não vai em casa. Para que eu sinta. Onde está, para descansar, para fazer cálculo, o que é que eu produzi na rádio? O que é de bom que eu fazia para o país? Para o Guilherme. O que é que eu produzi? Não faz o seu plano de guerre. É para evitar uma fortuna que eu Imagine se vê no meu irmão ou Disney, não faz o seu plano de guerra. Enquanto eles não mandam aqui no outro país. Eles precisam de outro tipo de negocio. Cada dia não aumentam conhecimento como companheira. Bom tempo, é isso. O Guilherme não tem orgulho um pouco do mundo. não para falar mal de notera, não para falar mal de companheira. Se alguém puder, não caiu. Se cada contrarrecar, não tirá-la legalmente. A maneira é que está tirada. Em relação ao poder, a nossa urna não está tirada. Se eu sou do ministro ou diretor-geral, aquilo que está sob o meu comando, se eu puder dar rendimento, se eu puder trabalhar, se eu puder produzir, simplesmente não pode tirar as defunções com o povo. Para quem quer dar rendimento lá. Mas é preciso falar outro mal. Pode ser guerra, não para perseguir a companhia. A Guiné-Bissau não terá que juntar a nós tudo. Cada um de nós tem o direito de viver mais na paz. Mas, se alguém falar mal, caminho de justiça, não para fazer justiça com o povo. E aquele que disse que não era um leão ontem, para amanhã, se eu devia olhar o leão que se me engano, é para ser filho de 20 anos de idade. A polícia vai ser uma farda, de guarda costeira. O que passa? Ele está contando um conversa. Aquele próprio que está falando da conversa de brincadeira. Na brincadeira, porque não conseguem nada. O Guiné-Bissau gosta de despolir o nervo na causa sinho de malgueta, de mancar. A gente está nervada, e não toquei no termo. Como é que o povo pensa? Deu gente tem problema. Na rua. Mas é pleno de jambadão. Não conversa com... Ninguém está se acompanhando. Só conversa de ameaçar a companhia. Um som está saindo, fica satisfeito com o que houve. Ele está saindo e vai buscar a polícia que não presta serviço no banco lá. Coitado que está lá. E não presta serviço para ganhar-se pão, para dar-se filhos. Não vai lá, e eu coloco aquilo com uma fonesa. Ali é fazendo coisa para ele, e eu faço assim para ele, porque a vossa é amigo, e ele está lá. O cara passa adiante. Não vai, não vai resolver aquilo. Não se pegou aquilo aqui. Ali a polícia vem chegar, conversa ali, conversa lá, ameaça ali, ameaça lá. Quem dizia, que ele tem pistola de estado, com bala de estado, que ele defende o povo, ele fugia a serenão. Fugia a unha e cai. E o tempo que ele, ele não vai falar. Mas ele não vai falar com um fogia gazela na matou. Mas ele não vai falar com um fogia a serenão. Ele não vai falar com um fogia a serenão. Ele não vai achar que isso é normal. Alguém achar que isso é normal. Ele não vai falar com um fogia. Ele não vai falar com um fogia a serenão. Olha, ele não vai falar com um fogia. ganha aqui. Alguém também dete-la tiro. Não conversa de cigarro. Estado de Guiné. Governo de Guiné. Estado de estudo. Nos papéis não conseguem. Não conseguem. Mas sempre nos papéis. Tem uma sensação. Tem uma ordem no país. Cada um cidadão é um cidadão. A lei está em cima de mim. A minha cara é diante da lei. A minha simples cidadão tem que cumprir. Eu tenho que construir gente. Eu tenho que pôr ordem na terra. Porque esse é desordem. E está resultando nesse tipo de comportamento. Relatos que passam ali só não é um mês e triste demais. Cada selvagem é um nome na cada canto de Guiné que o outro com mata aqui o outro que o outro com sotaquilo que o outro não sei o que. O que é que não passa? Nós não estamos no mato na selva ou nós estamos na tabanca. Vou ter paciência. Armas têm que ser controladas. Armas têm que estar no equilíbrio de Estado. E cada bolso de gente vai estar paciência lá. Vou ter paciência. mas o Estado tem que assumir sua responsabilidade para não parar obter esse tipo de novas e agressões. E tem cultura de violência mas o que é? Mas quem que falou o Abô a mim não pode estar fardado e armado mas não desavença não é dulce. E que é preciso para pôr mão na arma do Estado. Não vai fazer uso daquilo. A mim por onde é se não tem nem apurso. Para cá a gente não é mufaneça. Não a arma tudo dentro do carro. Não trata o assunto. A nós dos. Porque para cá não tem problema ninguém. Não tem problema para ficar a boa para ser a praça. Olha, eu vi a polícia que a gente não é mufaneça. Aos não tem polícia. Quem que não dá a sua família dinheiro de ferro ele está na mufaneça. Para quê? Porque ele tirou a arma e fugiu e ele matou. Mas como é que andou a fugir? Porque alguém teve problema e ele vai buscar lá para mim tomar parte para ele. Eu não tenho medo. Porque alguém teve um monte de panor brings um monte de panorra que não tem pipa. E ele vai? Ele vai sofrer. Ele vai sofrer. Eu não tenho medo. Ele vai sofrer. Ele vai sofrer. Hemos. 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 Tampado. Porque. Segunda coisa. Quando nos passamos. Vamos, poder usar outro termo. Hemos. Hemos. Hemos americano. Hemos americano. O Holandês está falando a mim, o Holandês. A Náuz Oliva está falando a mim, o Guineense. O problema da raça e outro cristão, não tem nada a ver. O Sulemane e o Ramekandia. É problema com... É história de agressões. Com inércia do governo, também. Ela procura soluções para o tipo de comportamento. Mora, desculpa, não. Mas assim a gente deve lhe chamar agora. E é assustador. Alguém fala ali, bem, ela ainda acaba a mim, a garandês na zona norte. Na Suzana ainda acaba a mim, a garandês. Alguém fala, não tem nada a garandês. Mas ele ainda acaba a mim, a garandês. Porque cada dia a matem da garandês. Como a Futsero. Nesse século que o nosso é. Alguém fala a Futsero, não tem nada a sair. Então, ela ama a matem gente. Pega a gente da garandês. E Futsero é como Futsero. Vibinho me ensinou. Só me ensinou como matem a gente. A gente está em morro na Monde. Eh, está a doido, que ela é assim. Então, eu acho que não está mal entregue. Alguém bate e se alguém de cá altera como um muro, eles vivem e me ensinam como futeceiros. Eles vivem e me ensinam como um muro. Quem mora para o muro? Ele é o primeiro para viver aqui, me ensinam. Depois eles vivem só uma mulher grande. Eles estão bem futece. Eles têm que encarar bem. Ninguém, ninguém, ninguém está bem. Diamante está bem, não é o pecado. Ele tem que ser com sangue, com carne. Eles têm que encarar grandes. Eu tenho que encarar o muro. Eu tenho que ensinar. Se eu ensinar, eu vou matar. Eu vou pegar ela para soltar. Não sente-se filho de uma família. O corpo todo tremendo. Como é? Não é de alguém. Se o governo, que afirma diante de malfeitores, que foi eles nesse lugar. O que é que eles estão vendo? Eu vou dizer o que é que eles matam a mamãe de gente. Eu vou dizer o que é que eles matam a mamãe de gente. Eu vou dizer o que é que eles vão buscar a mamãe de gente. Eu vou dizer o que é que eles vivem e me ensinam. Eu vou dizer. Ele é capaz de me dar garantia da zona de Suzana. Eu vou pegar a cabeça. Não contem a neném. Eu vou pegar. Ele é capaz de me dar prazer. Ele é um cangurão que eu precisava de Portugal para a visão. Pegou a cabeça. Oito minutos para oito horas Oito horas é noticiário no português Quem quer contar ali Bacardemba Se sei Nos abraçamos dias por amanhã Para Um amigo na Sonaco Na Sintancuia Um forte abraço Nos adiuntos Saudações Para o povo de Cacibete O povo de Cacumba Às vezes Estou lembrado como E dentro de bancas O gente está lá Estou esquecendo de Estou 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 trabalhando Estou se lembrado O nome de Cacimbau Estou a dizer É ouro Agora não temos o nome Está pensando como Não é o nome É ouro Estou falando de Cacimbau Aqui na Guiné-Bissé Eu acho que é Onde é o quê? Onde é o terra é grande O terra é grande O terra é pequeno mais bonito e rico na tradição comandar notícia tema na nova página de consílio para falar de gente para não baixar agora não abaixa a atenção não vai na justa, não vai na guerra não vai na antepatar vai lá para o povo aquilo não é por fazer só para que tem paz e tem estabilidade e ter respeito para acompanhar porque é parte é o último link aquilo é que vai faltar terra onde é que ninguém quer ninguém que terra tudo terra como vieram falar mas quem que quem é quem que quem quem que ele ou se meu amigo é morando só que a taxa de direito preciso não voltar a moda antiga respeito a companhia garante menino respeita garante tempo canais não faz meninas ordem e era tudo tudo o que é com o bullying na casa ninguém 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 nunca Nunca rogou para o filho, nunca rogou para tocar o filho, meu companheiro, meu cansa quer-me Nem se o filho não mal queria, o cara vai tocar no dia da hora O vizinho também falou, ah, nunca mais que o pai manda o filho Mas o primeiro que era assim, o primeiro filho era de tudo, gente O cara passa, garante, o cara fala no mantém Eu queria vir contar a boca, mas o cara fala no mantém O cara passa no mantém, não é outro tipo de crime O cara fala agora para abrir a boca para a cova garante Cova garante O cara fala como filho de fulano, ah, que vai tocar a cova garante Subhanallah Não tem nenhum problema Mas, não sei o tempo melhor Como eu não falava aqui um dia, um colega vai negozando Como eu te lembrei os termos Mas não sei o tempo de aquele chamado Desde o ano pequeno, o povo é eterno ou não grande Como eu falo? Que tempo não vem chegar? Como assim chegar? Se que tempo chegar? O homem quer respeitar a mulher, a mulher quer respeitar o homem Filho quer respeitar o papo O espírito, a família, o que vai acabar O mundo é uma vida outra A gente tem que ver coisas curtas, coisas leves O que ele chama? Ninguém quer ninguém O que ele chama? O tempo está cantando nosso O que ele chama? Ele chama? Ele chama? Ele chama? A mim, ele chama, eu sei um. É só voltar pra ele Mas é fácil Nossa, eu não sei o que eu faço Tô caro só e liga, só e duzentos, não sei se me canto pra ouvir, cento e dois, ou duzentos, se canto ali na Guiné-Bissau. Polícia do Binhara, vim buscar, vai, filho, tchau. Quem manda a chutar pro filho? Deu bem na falta, três minutos pra oito. Vou parar, não vai descansar. Se Deus puxar no Bida, que saúde.